A seleção brasileira agora tem uma esperança, que atende pelo nome de Gabriel Jesus. Em um ano e meio, quanta mudança na sua vida. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom. É, mudou bastante. Acho que mudou da água para o vinho. Tem um dossiê aqui, contando a sua vida. Quer fazer a viagem no tempo? Bora lá, né? Relembrar e viver. Começando por isso aqui, ó. Esse momento, né? Copa São Paulo do ano passado. Você faz gol contra Botafogo, faz gol na fase classificatória também. E aí você é apontado por muitos como... Aqui você era já o cara do time, né? Mesmo com a idade menor, né? É, aqui eu conseguia me destacar também. Pena que esse gol aqui saiu no finalzinho. Acho que se saísse um pouquinho antes, a gente conseguiria reverter a situação. E esse gol aqui, que a bola bate na trave lá em Nimeiro, e aí o que você faz, ó? Ah, esse gol, eu nem pensei. Eu vi o movimento do adversário e cortei ele. Gols que ajudaram o Gabriel Jesus a integrar o elenco profissional. Aos 17 anos, tudo era novidade. A primeira entrevista, então... Meio complicado, né? Mas eu fiquei sabendo hoje de manhã. Não, mas tranquilo. Prefiro encarar o zagueiro do que câmera, né? É mais fácil. Gabriel, quem que é esse garoto aqui que tá nessa imagem de aparelho magrinho? Porque agora você tá mais forte, né? Ah, mudei bastante. Tô mais estiloso, com o cavanhaque e tal, o cabelo... Não tô jogando pro lado mais direito, deixando mais ou menos de boa agora. As novinha gostam. Presença. Ah, presença. Onde que eu chego é presença agora. Presença. Sempre requisitada pela torcida. E como não lembrar desta figura aí, em São Bernardo do Campo. Quando eu olhei pra cima e vi um careca, sem camisa. Fortão. Falei, ah, né, por você? Falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer e ficar gritando, Gabriel, Gabriel. Dei risada bastante quando eu vi. Coisa que acontece é futebol. Futebol é prazeroso porque os torcedores querem ver a gente jogar. Você ficava até, pô, eu quero ir pro jogo, eu quero continuar, eu quero viver, né, esse momento no time profissional. Era difícil pra controlar? Olha, difícil sempre vai ser, né, tudo. Só que eu focava no meu trabalho. Olha, eu não jogava, entrava às vezes, só que eu treinava bastante intenso e me qualificava mais ainda pra que quando chegasse o momento, que eu sabia que iria chegar uma hora, eu estaria pronto e foi o que aconteceu aí. Aconteceu mesmo. E o primeiro grande feito na carreira no time profissional foi em Londrina, Copa do Brasil, diante do Asa de Arapiraca, dia 15 de julho do ano passado. Peço licença aos narradores da ESPN, mas quem narra agora é o autor da façanha. Aqui foi um lance que eu protegi, né, o Cleito deu pra mim, eu protegi, virei dele no Dudu, ele no Cleito, e eu fui pra Arapa pra concluir o gol, um belo passe do Cleito, fiquei bastante feliz. Só quem lutou sabe o quanto é difícil, ainda eu como subir, eu com o Palmeiras, torcida no pé, mas com calma, com trabalhando, eu vou demonstrando meu futebol. De aposta virou realidade. Ganhou espaço no time titular, chegou a decisão da Copa do Brasil como esperança do ataque diante do Santos. Digamos que este jogo ainda não terminou até hoje na cabeça do Gabriel. Até hoje eu não entendo por que essa bola não entrou, acho que eu peguei mal na bola, lógico, mas eu acho que eu merecia ter feito, acho que se eu tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, eu faria o gol. Nos pênaltis, o Palmeiras garantiu o título, o primeiro do jovem atacante no elenco principal. Aí eu chorei demais também, eu olhei pra minha mãe na arquibancada, foi uma festa. Mas a melhor parte da festa acontece mesmo em 2016, o ano da afirmação do Gabriel Jesus. Um dia, cobrado pela falta de gols, agora é artilheiro do campeonato brasileiro. Eu cresci, sei que sempre tem que melhorar, nunca está bom e sempre estou treinando, dedicado pra melhorar tudo que for de benefício pra mim. Então, eu trabalho bastante e lógico, se eu ficar um ou dois jogos sem fazer gols, a cobrança já volta do meu jeito. Especulado em grandes clubes da Europa, também ganhou chance na seleção. Jogos Olímpicos pela frente. Foi o penúltimo da convocação, já estava ali meio que com um grito na garganta. Analisado pelo técnico da seleção principal. A impressão que eu tive, não acompanhei o Jesus ao longo de todos os jogos, mas eu tenho dito assim, ele é de verdade. Ele é de verdade. É um elogio de quem sabe de futebol, então a gente fica muito feliz. Gabriel, obrigado. Boa sorte pra você na seleção, no Palmeiras. Eu fechei aqui, por enquanto. Tomara que agora o seu iPad seja bem maior e tenha mais minutos de dossiê pra contar mais histórias. Mais histórias, gente. Espero com muitos capítulos felizes. Valeu, obrigado aí, galera da SPN. Valeu, Urdão. Glória, 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 glória Obrigado.